Gil Rodrigues Gente, é de verdade, pai Olha, tem até fã A gente vai andar em 17 estados? Não Isso aqui é abrame 17 estados brasileiros A gente vai andar em 17 estados? Não Ele deixa a boca aqui Giovanna, quem você está procurando? Giovanna Dá uma olhada aqui Que susto Será que ele é de verdade? Eu acho que ele está afundando na loma Gente, é de verdade, pai Olha, tem até fã Tem até as marcas Não acho que ele está afundando na loma Gente, isso aqui é um fóssil de um tiranossauro-requis É grande, hein? Quantos metros você acha que tem aí? Olha o dedinho do bicho Isso aqui é o dedinho-vindinho dele, ó Cinquenta metros? Cinquenta metros? Não, uns vinte, uns vinte Tá, tá bem legal Quantos, mais ou menos? Cara, eu acho que aqui uns dez metros, né? Dez? Não, pai, é mais, pôs Dez metros Eu acho, né? Que bonito Olha Você, mãe Viu, Gui? Esse aqui veio do zelo Não para de falar a trilha inteira Gente O que eu tenho para te falar é que o Quim é fujão Ele só passa Ele não fica aqui, ele só passa com a tratadora dele Ele continua procurando Ele fica fugindo Ele passa com a tratadora dele Filma Ei, vai me filma Mais uma pista Ai, senhor Calma, Gui A procura do Quim A gente já ganhou mais uma dica Ele fica com a tratadora dela Caraca, tirando o salto Oh, bichão Gente, 12 metros de altura esse bicho O cocô dele é gigante, né? Olha, a barriga dele é pequena O cocô dele é enorme Olha, tiraram o salto Galera Esse aqui é um dinossauro E o fóssil dele estava lá embaixo Lembram? Só vou servir de fetisquinho Só que nem aquele salgadinho de palito Sou bom não Só ketchup Achamos o Quim, galera Quem vocês acharam? O Quim Oi, criatura Olha o dentinho Ele é linda Ele é carlinho Ah não, mas ele não comeu muita carne não Ele comeu mais vegetais Ai, que bonito O bichinho é monstro Só faz carinho só, eu acho O rote de bicho feio aqui Eu não disse que era A gente ia ouvir Hã? Olha os bichinhos pequenos Saindo ovo Ai, que bonito Olha eles saindo ovo A mãe está protegendo Eu vou passar aqui Olha isso Ah, não tem como Tá fechado Tá fechado Tá corajoso Ai, que engraçado Isso aqui é engraçado Agora pode tirar a perna Um, dois, três e... Gostou, Deus? Muito é Muito o quê? É porque Todo mundo que chega aqui fala que quer ir de novo Vai descer um degrau 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 Não dá pra ir de novo Só pra avisar logo Quer ir de novo, filha? Ai, meu coração Calma Pode ir Não sei se é a perna mais Gente, vocês gostaram do vídeo que meu pai fez? Tá contratado ele Posso contratar ele? Pode! Pode! Tem muito aí Se ele foi bom Então comentam pra gente aqui se ele foi bom Me ajude aí, hein? Porque se vocês comentarem muito que foi bom Eu vou contratar ele pra minha equipe, hein? Uhul! Tô ferrada Uhul! É isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito, muito, muito Tenham gostado Não se esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever E ativar o sininho Nas notificações Lembrei Tchau Um beijo grande E até o próximo vídeo Uhul! Gil Rodrigues Tchau 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 Tchau